Ah, depois eu termino de pintar, vou dar um patinho lá na sala. Deixa eu procurar onde ele tá. Ué, mas ele tava aqui ontem. Deixa eu procurar. Onde será que a mamãe colocou? Ué. Hum, sumiu. Não, não. Ah, lembrei a mamãe colocou a dreta do guarda-roupa. Ah, mas tá muito alto. Eu vou pegar a cadeira. Pronto. Deixa, né? Eu acho que com a ajuda da cadeira, acho que eu vou pegar meus patinhos. Ai, deixa eu ver. Ai, ai. Tá muito alto. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, eu não consigo pegar. Deixa eu esticar mais um pouquinho pra eu ficar um pouquinho. Ai, eu caí. Ai, eu quebrei o braço. Eu tô sentindo muita dor. Ai, não. Também eu fui lá tentar pegar o patinho. Eu precisava da ajuda da mamãe, né? Não da cadeira. Ai. Agora eu tenho que ir no médico. Mas qual médico? Já sei. Eu vou lá na doutora Dodói. Ela vai me ajudar. Doutora Dodói. Quem bate a minha porta? Eu. O que que aconteceu? Eu fui tentar pegar meu patinho, mas ele estava muito alto. Aí eu caí da cadeira e quebrei o braço. Erro. Foi seu. Quem mandou você pegar seu patinho? Eu vou ajudar. Não. Não. Você foi. Eu vou tentar. Você tem que ajudar todo mundo. Até eu. Hum, é. Eu sou a doutora, né? É. Eu não tenho que ajudar? É. Não, mas hoje eu não estou a fim de ajudar. Eu não tenho que ajudar. Tá. Tá bom, então. Eu vou ajudar na polícia. Por que você me chama a polícia? Porque você não quer me consultar. Ah, mas você também. Você nem está chorando, então. Não sei. Vamos ver se você realmente está com o Dodói. Vamos lá. Vem. Sente-se aqui. Fique aí, que eu já volto. Eu vou colocar a minha roupa. Vai, vai, vai. Fica aqui. Aí. É só um minutinho. Hum, será que ela realmente está doidói? Não parece, não. Eu não. Eu não tenho que ir. Eu estou chorando. Está chorando. Só um minuto. Vamos lá, rodar esse paciente. Ih, né? Que o paciente está chorando muito. Aonde está doendo? Mas você é doida. Agora você é médica. Eu? Médica? Sim, dá rindo aí. Não, eu sou bombeira É não, você é médica Nossa, esse foi o Doutor que você fez? Foi Será que você quebrou mesmo? Então vamos ver É, mas acho que não dá pra ver com essa roupa aqui não, né? Não, eu errei de roupa Calma aí, agora eu vou acertar Não chora não Não chora Não chora, acabou Já tô indo Tá Ih, essa Doutora tá meio que maluca, não tá não? Ai, agora sim Agora sim Ai, aonde tá doendo? Mas você não é Construtora Não? Não, você é médica Mas eu vou arrumar onde tá quebrada Não Não, não vai acusar Não, né? Não sou o doutor Não é não? Será que realmente eu sou doutora? Porque ela vai ter ali uma maleta Não sai daí, eu já vou Ah, tá ficando doidinha Não há maletinha Não há maletinha Não há maletinha Ah, o bebê não vai errar de roupa Sabe o que aconteceu? Agora sim! Sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar. Eu que tenho muitas profissões, eu sou doutora, são muitas outras coisas. E eu não tava achando a minha maletinha, é isso. Agora sim, eu estou preparada pra te examinar. Vamos lá! Primeiro me conte o que aconteceu. É, eu tava... Tô certinho, dois minutos detalhes pra ver se você é culpada ou não, pai. Eu tava pintando meu desenho e eu falei que eu terminava depois, né? Ah, que desenho você tava pintando? Dei de um bebezinho. Ah, sim, sim, sim. Pode prosseguir. Aí eu queria andar de patinho. Você queria andar de patinho? Sim, mas aí eu procurei, ele não estava no chão, ele estava lá em cima do guardaão. Aí eu peguei a cadeira e fui tentar pegar ele e aí eu caí. E você acha que é certo tentar pegar as coisas no alto com a cadeira? Não. Não. E por que que você fez? Chamou a mamãe pra te ajudar? Hã? Porque ela tava ocupada. Hum, não. Mesmo assim tem que chamar os papais, porque aí eles param o que estão fazendo pra ajudar os filhos, entendeu? Por isso que é muito importante sempre pedir ajuda. Mas vamos lá, eu vou te examinar, eu vou te examinar. Aqui está doendo? Tá. E aqui? Nossa, que dodôizão. Tá doendo, não? Não. Vamos escutar. Mas eu não estou escutando nada. Porque ele está colocando aqui. O que é? Aqui? Ah, é no coração. O coração aqui ou aqui? Aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Agora sim, estou escutando. É, o seu coração está bem. O seu coração não sofreu nada. Agora, dá aqui, deixa eu ver o seu ouvidinho. Ah, tá limpinho, tá limpinho. Mas você não tem nada, você está muito bem. O que você faz aqui? Aqui está machucado, não é? Será que está? Vamos ver se você está com febre. Tó. Não é aí, é aqui. Fanta aí então. Mas depois você vai pôr na boca, hein? Você põe no sovaco, você vai pôr na boca depois, hein? Aí, aí, vamos ver. Não, você está bem, olha só. 36 graus. Não, agora é na boca. Que nóis, você põe no sovaco. Tá, eu vou dar um jeito. Eu vou pôr um curativo nesse dodói aqui. Tá. Aqui está melhor? Ai, que legal. Pô, eu não tenho muito o que fazer por você, não. Já sei. Você está com dor aqui ainda? Não. Ai. Aqui. Não, não é certo. É só uma picadinha. Aí eu vou colocar o gesso, ó. Fecha os olhinhos. Viu, doeu? Não. É, rapidinho, não falei? Agora a gente vai gessar. Para o seu bracinho ficar bom. Vamos engessar ele. Isso. E você tem que segurar o bracinho. Prontinho. Resolvido? Aham. E você está se sentindo melhor? Aham. Então tá bom. Agora é só você não subir mais na cadeira e não tentar pegar nada no alto. Tá. Agora pode ir embora, pode ir. Você já está bem. Quer ajuda? Quero. Vem aqui. Aê. Pode ir embora. Que boa. Cadê o curativo? Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Ah, doutora Dodói, eu sou muito boa. Até mais. Até mais. Se precisar é só ligar a doutora Dodói. Eu curo qualquer tipo de machucado. Tchau. Amigos, lembrando que isso só é uma brincadeira. Não pode pegar cadeira para pegar as coisas. A gente tem que pedir coisas para os papais. É isso aí. Eu tenho bebendo para a minha mãe. É, é só uma brincadeirinha, amiguinhos, né, Alô? Só para divertir mais um pouco. É verdade. Eu sei, a gente se divertiu. É mentira, eu sou braçinha, eu me enchi. Amiguinhos, aproveitando para mandar um super beijo, um super abraço para todos vocês que estão acompanhando o canal da Alô, Alô, que estão se inscrevendo, deixando seu like e muitas outras coisas que sempre estão juntinhos com a Alô e gostando dos vídeos dela todos os dias. Um super beijão para vocês e esperamos vocês no próximo vídeo, hein? Tchau! Vamos no médico agora de verdade. Não! Vamos lá. Esse dodo é de mentira? É de mentira. Não, de verdade, é que eu caí.